o senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de jesus cristo segundo são lucas glória a vós senhor os fariseus perguntaram um dia a jesus quando viria o reino de deus ele respondeu não se pode dizer que o reino de deus está aqui ou ali pois o reino de deus já está no meio de vós mais tarde ele explicou aos discípulos dias virão em que desejareis ver um dia só o filho do homem não o vereis então vos dirão ele aqui ele ali pois como relâmpago reluzindo de uma extremidade do céu brilha até o outro assim será o filho do homem no seu dia é necessário porém que primeiro ele sofra muito que seja rejeitado por esta geração a palavra da salvação glória a vós do texto de hoje qual é a mensagem central o reino está entre nós acho que vem tudo com tudo para o mesmo ponto eu estou chamando a atenção porque o reino de deus está entre nós talvez você olhe a televisão você olhe pela janela você vê na rua você fala meu deus cadê deus desse mundo deus está deus está no sorriso no abraço deus está na justiça deus está nos atos de caridade deus está nas pessoas que não se deixam corromper deus está nas pessoas que são invictas na fé persistentes na tribulação são os sinais do reino então diga que eu veja senhor que eu acredite senhor filhos queridos vamos para a oração nesse clima nesse clima por isso com humildade com humildade diga deus eterno deus bom deus misericordioso você está escutando os animais gostoso não é não te lembra que deus criou tudo isso por amor sabe como eu gosto de lembrar a criação do mundo como um transbordamento do amor de deus senhor é tarde o sol está bem forte o calor está intenso mas eu quero te louvar senhor pelo despertar que tivemos logo cedo pelo entardecer que vai começar e por todas as coisas bonitas que fizesse senhor obrigado senhor obrigado porque tudo isso é fruto da vossa misericórdia e é na vossa misericórdia senhor que pedimos abençoai senhor aqueles que estão privados de ver essa beleza aqueles que estão privados pela enfermidade privados por uma deficiência privados por alguma outra razão abençoai-os confortai-os abençoai a água em nome do pai do filho do espírito santo amém o abençoai-os Obrigado.